Você tem um terreno, quer fazer sua casa de praia, de campo ou até mesmo na cidade. Você que tem um terreno enorme, já quer faturar pra esse inverno, fazendo um hotel fazenda rápido, ágil, bonito, com uma ótima instalação, eu estou trazendo o RobiHome, que é um sistema construtivo inteligente que utiliza aço e PVC. Eles usam o sistema de intertravamento, então o que significa? Você tem uma estrutura super resistente, ao mesmo tempo leve, de fácil manutenção, porque olha, PVC, né? Você dá aquela limpada super rápida. E detalhe, eles tem uma térmica exclusiva. Muita gente tem a noção de que um chalé fica abafado. Só que venha conhecer o RobiHome que você vai ficar impressionado, porque o chalé é arejado, é espaçoso, e o preço que eles têm realmente é de desmontar qualquer um. Sabe em quanto tempo eles montam o chalé, gente? Em média de 3 a 6 dias. Já estava se arrependendo que estava o frio chegando, estava sem dinheiro para fazer o chalé? Corra pra cá, porque o RobiHome trabalha com diversas plantas, com diversos modelos. Então você tem o chalé suíço, o chalé normando, você também tem o chalé suspenso, você tem a casa convencional, em tijolinho também, em concreto celular. Agora vamos falar um pouquinho pra você ter uma ideia de preço do chalé suíço. A partir de 74 metros quadrados, ele estava R$ 12,700, que já é um preço bom, hein? Por R$ 10,700. É um chalé espaçoso, a sua família vai ficar muito bem instalada. Agora um chalé normando, a partir de 23 metros quadrados, ele está saindo a partir também de R$ 4.900. Agora você pode fazer um chalé pequeno, depois que entrou uma graninha a mais, você vai aumentando. É um sistema construtivo extremamente inteligente que você vai aproveitar, você vai abusar dessa tecnologia que está disponível. Hobby Home pra você. Aqui de domingo, domingo das 8h às 20h, rodovia Regis Bittencourt, saída 272, em Taboão da Serra. Você anda 3km pela Regis, faz o contorno primeiro viaduto, no sentido São Paulo você vai ver Hobby Home. Venha conhecer, 4915599, porque realmente sua casa vai ficar uma graça e você vai adorar. Obrigado. Obrigado.